E em Maranhão.com nós estamos aqui com o jogador Giovanni, mais conhecido como Giovanni Maranhão, que é aqui de Barreirinhas E hoje ele vai dar uma palavrinha com a gente aqui, ele está de férias aqui, lá do clube a qual ele joga Giovanni, primeiramente, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui, é um prazer estar com você Gostaria que você falasse pra gente, é sempre bom voltar Barreirinhas, né? Bom dia, pra mim é um prazer poder estar falando com vocês e contar um pouco da minha história E sempre que eu estou de férias, o primeiro destino é a casa, né? A casa dos meus pais, a minha cidade natal E fico muito feliz de sempre reencontrar os amigos, ver que a família está bem E isso é importante pra mim E quando eu volto, eu volto com a bateria recarregada pra poder batalhar mais um ano E sempre que posso, está voltando e isso é importante pra mim Giovanni, tu está hoje com 30 anos jogando no Sudão, mas fala um pouquinho pra gente Sobre a tua trajetória, tu saiu muito cedo aqui de Barreirinhas e também começou no Marília, né? Então, assim, fala um pouquinho pra gente sobre essa tua trajetória Tu que é hoje o principal jogador da cidade, né? Eu saí daqui da cidade de 14 pra 15 anos Na época com muita dificuldade, mas como eu falei antes, com um sonho Então eu corri atrás Passei pela base do Vasco, CFZ do Rio E logo depois eu viajei pra São Paulo, pra Marília Eu fiquei um ano e meio No final desse, indo pro segundo ano, eu consegui me profissionalizar Que ali já foi um alívio pra mim, né? Porque eu falei, pô, consegui assinar minha carteira profissional Consegui me tornar um atleta profissional Eu lembro que na época eu até liguei pro meu pai Falei, pai, consegui realizar meu sonho O sonho do senhor, né? E se Deus quiser agora a gente vai conseguir Eu vou conseguir ajudar o senhor Vou conseguir ajudar o senhor Pra você poder parar de tomar sol na cabeça A chuva, né? Que meu pai era pescador Então a partir desse momento Em 2009 eu consegui me profissionalizar E a partir daí eu venho batalhando Venho lutando E venho, pô, um outro sonho que eu tinha Que era ajudar minha família Venho conseguindo ajudar minha família nesse período Então, cara, eu sou um cara muito feliz Agradecido a Deus por tudo Pela minha carreira Pela pessoa que eu me tornei Pelo ser humano que eu me tornei E isso é importante E fico feliz de ter essa oportunidade De estar falando com vocês Porque tem muita pessoa que não me conhece Não conhece da minha história Só sabe, ah, Giovanni, Giovanni Mas não conhece pessoalmente Então eu fico feliz de ter essa oportunidade De estar contando um pouco da minha história E sei que tem muita gente aí Que vai se espelhar E vai me tirar como exemplo A gente tá vendo aqui Que o Giovanni tá emocionado Em contar a história pra gente Mas eu queria falar um pouquinho mais Sobre relacionado ao futebol Giovanni, tu teve assim, digamos Hoje tu joga no Sudão A gente sabe, né? Mas assim, tu teve um ápice No futebol carioca, né? Defende a camisa do Rezende Do Madureira E chegou até também o Botafogo Fala pra gente um pouquinho Desse... A tua disputa Tem lances hoje Bastante conhecidos Teus na internet também Passa muito na televisão Desse momento que tu viveu No futebol carioca É, é... Porque eu acabei começando No futebol carioca, né? Então ali eu fui construindo meu nome E muita gente me conhecendo Fui sendo destaque nos campeonatos E consegui chegar nos times grandes Que falam, né? É claro É totalmente diferente Quando você sai de um time de médio Pra grande Porque lá estão os melhores do Brasil Então você tem que se adaptar Então não é fácil Não é fácil Então eu procurei Procurar me espelhar E ver os jogadores Que eu só via pela televisão E às vezes jogar contra Então eu procurava Aproveitar da melhor maneira possível Aquele momento que eu tava ali Né? Porque... É... Eu tava feliz de estar ali Mas ao mesmo tempo Eu tava aprendendo Um pouquinho Porque o futebol é totalmente diferente O nível é totalmente diferente De jogar um campeonato brasileiro Né? Do que jogar um estadual É... Então, pô... Esses momentos que eu tive em time grande Muito feliz Muito feliz E agradecido Por poder chegar no time grande Que era um dos meus sonhos também De poder jogar no time grande Né? Então... Esse momento foi muito importante Pra minha carreira E o reconhecimento Que eu tive no Vasco Em 2009 Em 2010 Aí tive um longo período Até voltar pro time grande de novo Então... Nesse período aí Muita gente voltou a me ver Voltou a me ver na televisão Voltou a me ver nos jogos E... E... E fico feliz por isso Eu lembro que Isso é uma experiência minha mesmo Eu lembro que a gente ficava ansioso No campeonato carioca Né? De ver o Giovanni Rapaz, eu quero ver o Giovanni jogar Né? Mas tu também foi pro Belenenses Né? Logo após Tu foi do Duque de Caxias Pro Belenenses Foi uma... Uma transação É... Eu acho que a maior Né? Do Duque de Caxias Pra um... Um clube daquele posto É... Isso foi em 2011 2010 pra 2011 Né? Então... Outra experiência fantástica Pra mim Porque eu aprendi muito E lá eu passei Pela dificuldade Que foi Uma primeira lesão Que eu tive Grave assim Então longe de casa Longe da família Sozinho Né? Mas... É... Essas situações Serviu pra mim Poder crescer Em... Em todos os aspectos Então... É... Eu tive... Acabei que eu não Fiquei tanto tempo Por causa dessa lesão E acabei No final da temporada Voltando pro Brasil Mas também Muito bom Muita... Muita... Muita aprendizagem Uma bagagem Muito grande Pra minha carreira Né? Eu retornei pro... Retornei pro Rio E em seguida Fui pro Resente Giovanni Hoje tu joga no Sudão Né? E... Tu tem o Márcio Ainda como teu agente Né? O Márcio ainda É teu agente? O Márcio tem cu? Não O Márcio Na verdade Acabou o contrato E a gente Hoje é só amigos Mas hoje tu tá no Sudão Né? Fala um pouquinho Pra gente sobre O campeonato Sobre o time Como é que é Jogar no Sudão Do Sul Rapaz Vou te falar Que é É totalmente Diferente Do que eu vi lá Do que é aqui no Brasil Né? Cheguei um pouco Assustado assim Porque não conhecia O país Só ouvia falar Do clube Porque lá É o maior clube Do país E no começo Eu conseguia Eu fui até feliz Porque A comissão técnica Foi toda brasileira Né? Então eu fui mais tranquilo Porque Conseguia Me comunicar E entendia tudo Né? Aí depois Depois a comissão técnica Foi saindo Foi saindo E só ficou eu E aí eu tive que me virar Sim Sim Aí eu tive que me virar No árabe No inglês E cara Aprendi muita coisa Eu costumo falar Que eu saí de lá Eu me formei lá Né? Porque é totalmente diferente Cara Futebol As pessoas A comida Né? E eu fui conquistando O carinho das pessoas Porque é muito difícil Um brasileiro assim Pra lá Porque eles tem uma Eles tem um certo Um certo receio Né? Saber se o cara vai se adaptar Se o cara vai conseguir jogar bem Né? E graças a Deus Eu fui feliz Nesse quesito De poder me adaptar De poder conquistar as pessoas E cara Eu saio nas ruas É... Às vezes eu pego Táxi É... Pego Pego transporte assim Os caras me reconhecem Eles não querem que eu pague Eu não, não, não Pago Tá aqui, aqui, aqui Pô Vou no mercado Os caras do mercado Já me conhecem Pô Vou no restaurante O pessoal já me conhece Já vem pedir pra tirar foto Já... Pô Eu fico feliz demais, cara Porque eu consegui Conquistar o respeito das pessoas E o reconhecimento E isso é importante E... E... E conseguir chegar lá Jogar A gente conseguiu ser campeão Fui um cara Um dos destaques E um dos artilheiros do time Então... Cara Uma experiência fantástica pra mim Hoje A nível técnico Como é? É... É... Então... Não é tão... Um nível tão elevado Como no Brasil Como na Europa Né? Como no... No resto da Ásia Não é um futebol tão visto Né? Mas é um... É um povo que é apaixonado Pelo futebol Os caras são apaixonados Pelo futebol Assim como no Brasil Todo jogo Estádio lotado Estádio cheio Eu tenho até alguns vídeos Aí se quiser Depois eu passo pra você ver E... Só... Só... Só deixa a desejar Um pouco isso A falta de estrutura Que não tem tanto No futebol E o nível Que hoje Está se elevando Um pouco Mas não... Não deixa muito A desejar não Já falei da tua idade Hoje tu tem 30 anos A tua tem mais 5 6 anos aí Depende do teu físico Pra tu poder jogar Ainda muita temporada Vai... A gente vai ver o Giovanni Maranhão Defendendo uma camisa De um clube maranhense Vou te falar Vou te falar Que eu tenho um sonho De criança Cara Que era jogar no Sampaio Sonho de criança Já até tentei algumas vezes Mas acabou que não deu certo Mas eu ficaria muito feliz De poder jogar no Sampaio É um sonho É de criança Cara De criança Porque Eu via Via não Porque na época Às vezes não tinha nem televisão Eu ouvia pela rádio Os jogos Então E vi um amigo meu Que jogou no Sampaio Então Eu fiquei com aquilo na cabeça E um dia Se eu conseguir Antes de encerrar a carreira Se eu conseguir jogar no Sampaio Vai ser um sonho realizado Giovanni Tu está nas férias Aí depois tu volta Novamente para o Sudão Como é que está Essa Então Eu estou de férias Né E estou Tenho algumas propostas Surgindo De outro Até de outros países Né E E vamos ver Vamos ver Estou aproveitando a família aí E estudar a melhor proposta possível Para poder seguir Seja lá Ou seja em outro país Estou Estou Eu penso em Voltar daqui uns dois Três anos Mais ou menos Voltar para o Brasil Quem sabe para o Sampaio Giovanni Vamos regionalizar O nosso papo Como é que tu Para ti Voltar para cá A dificuldade toda Que foi naquela época Até para viajar Tu estava falando para a gente Era muito complicado Como é que tu Vê hoje Volta para cá E vê Que o esporte Se elevou um pouquinho Que há um pouquinho mais De investimento Sério Necessita de muito mais Mas como é que tu vê hoje O esporte na cidade No município Como tudo Cara Naquela época Era muito difícil Porque Como eu falei Hoje está melhorando um pouquinho Mas era muito mais difícil Era muito mais difícil O tanto O talento que tem aqui em Barreirinha Os jovens que eu vejo Muitas vezes se perde Por causa do Que não tem o apoio Não tem o incentivo Mas hoje Graças a Deus O projeto dos meninos Que eu vi ali Fico feliz Fico feliz Porque Eles estão Eles estão encaminhando Esses jovens Para um Para um futuro melhor Né E fica Nem falei lá Na reunião Mas eu fico aqui À disposição De poder ajudar No que eu puder De poder encaminhar De poder ajudar Em alguma situação E ver Cara Eu fico feliz Em ver Que as pessoas Os jovens estão crescendo A cabeça das pessoas Estão mudando Né Espero só que Que mude um pouco A cabeça dos Dos governantes Aí da cidade Para poder Enxergar um pouco melhor Essa questão do esporte Né Não deixar muito A se perder Os jovens na cidade Né Então É até um apelo Que eu faço aí Para os prefeitos Vereadores Aí poder Olhar com mais carinho Aí para Para essa garotada A nível de estado A gente tem hoje Na Ásia Né Na China É o que são A gente tem Márcio Araújo Né Tem uma galera boa Já teve Jackson E a gente tem Giovanni Maranhão Hoje aqui É necessário Reformular Esse esporte Para que a gente Possa ter mais Para frente Mais representantes Não só A nível de cidade Mas de estado Também Ah sim Com certeza Cara Com certeza Porque Se começar Um investimento Se tiver um investimento Desde lá de trás Com certeza O Os atletas Vão se destacar mais Vão ter oportunidade De ir para fora De construir Sua carreira De ter um nome Reconhecido No estado Como tem vários Jogadores Aí Tem Eu agora Contando um pouco Da minha história Então Com certeza É só um pouco De carinho As pessoas Olharam com um pouco Mais de carinho Para os jovens Ver que tem talento No interior Ver que tem talento Nas cidades Né E poder Olhar com um pouco De carinho E dar esse apoio Que eles precisam Giovanni Tu estava falando Para a gente Que muitas pessoas Te falaram não Desacreditaram Da tua história Falaram que não ia dar futuro E tu insistiu E hoje é um jogador profissional É importante Ter essa Essa visão Ter esse pensamento Para que se torne Algo na vida É Com certeza Porque Se no primeiro não Que você ouvir Você baixar a cabeça Aceitar E não seguir em frente Não tem sentido Você estar lutando Por um objetivo Então isso foi Mais ou menos O que eu passei Vários não Então Eu Cada não Que eu tomava Eu me sentia mais forte Para poder seguir Para poder Mostrar para as pessoas Que eu tinha potencial Que eu estava correndo Atrás do meu sonho Né E E E não desistir Não desistir Porque se no primeiro não Que eu tomei Eu desistisse E voltasse Para Para o meu interior Cara Sinceramente Eu não sei O que eu seria hoje E hoje Graças a Deus Eu estou aqui Podendo contar Essa história Contar um pouco Da minha vida E Como eu falei Eu sou um cara Muito feliz E realizado Um cara vencedor Javone Tu é conhecido Como aquele jogador Que parte para cima Mesmo tu tendo Faro de gol Mesmo jogando Muitas vezes Como atacante Tu tem aquela Pelos lados Tu é um jogador Que parte muito para cima No drible e tal Essa é a minha Pergunta para ti E outra é Como é voltar Para o teu lugar E ser reconhecido Assim Eu sempre Eu não sei Eu sempre fui um cara Muito rápido Quando mais jovem Então Eu sempre tive Essa facilidade Do drible De poder Na arrancada Na velocidade Então isso aí Eu sempre me sobressai E Sempre Procurei Me dedicar Bastante Porque Eu via Que esse era O meu ponto forte Então Eu tinha que focar Naquilo ali Porque Ficar mais próximo Do gol E mais fácil Para poder dar uma assistência E poder fazer o gol Então Eu Graças a Deus Eu sempre fui feliz Nessa parte física De velocidade De arrancada De drible E de fazer gols E É assim Cara Eu fico até Às vezes com vergonha Sabe De ter assim As pessoas olhando para mim De pedir para tirar foto Falar Pô Porque eu sempre andei aqui As pessoas Mas hoje é diferente As pessoas Me reconhecem As pessoas Pedem para tirar foto Pede para visitar a casa E eu sempre fui um cara Que Falei com todo mundo Nunca mudei Desde a primeira vez Que eu voltei Desde a primeira vez Que eu vim Até hoje Quando eu volto Eu procuro falar Com todo mundo Procuro ser a pessoa Que sou E Às vezes Eu ouço das pessoas Falei Pô Você é um cara Que nunca mudou Nunca deixou A fama Subir a cabeça Então Isso para mim É legal Ver as pessoas Pedindo para tirar foto E ter o reconhecimento De certa forma Eu fico feliz Porque Os jovens Vão se espelhar em mim Ver que eu consegui Então eles podem conseguir também Giovanni Tu foi convidado Para uma conversa Com a nossa amiga Corina Como é que tu vê isso Dela também Você já tem uma amizade Como é que é isso? Cara Às vezes De falar que É a primeira vez Que a gente se encontra Porque às vezes Nunca dava certo Às vezes Ela estava viajando E eu ficava pouco tempo E para mim É importante Cara É importante Ter esse momento De conversar Com pessoas Que é Conhecer pessoas Conhecer histórias Então Eu agradeço ela De coração Agradeço a mãe Agradeço toda a família Agradeço você Por estar dando Essa oportunidade Até De muita gente Estar me assistindo E Primeira vez Que ela falou Eu falei Não vamos Vamos Porque Já passou Da hora De a gente Ter essa conversa Muito bem Esse foi o jogador Giovanni Maranhão A gente está aqui Com ele Na casa Da minha amiga Corina No hostel Giovanni Muito obrigado É sempre bom Na verdade Te conhecer É bom Mas já tinha te visto Através da televisão Nos teus jogos Sempre acompanho Digamos que é A formiga no deserto Que acompanha Eu vejo teus jogos lá Vou no youtube Lá mas vejo Então assim Cara Um prazer Prazerzão te conhecer Espero que Dê tudo certo Na tua vida Daqui pra frente Assim como já tem dado Cara Eu que agradeço De coração A oportunidade Espero Voltar Outras vezes Que eu voltar aqui Ter essa oportunidade De a gente bater um papo De conversar Porque é sempre bom Muito obrigado Não